Olá minha gente, hoje eu encontrei uma pessoa maravilhosa. Olha ele aqui. Oi. Oi, esse aqui é o Lucas. Tudo bem Lucas? Tudo. Você está aparecendo nas redes sociais do Frei. Hoje ele está ficando famoso. Eu estou aqui com o pai dele. Qual é a doença que ele tem? O Lucas tem epidemola e cibolhosa. Eu nem sei falar gente o nome dessa doença, mas ela é séria. Olha aqui, o pezinho dele, as costas dele, são todas machucadas, né? São machucadas, né? Como se fossem queimadas, né? Como se fossem queimadas. Só que o que me impressionou foi a alegria do Lucas. Gente, ele não está chorando, ele está feliz, tá não está Lucas? Estou, muito. Olha aí. Porque às vezes a gente tem um problema tão pequeno e às vezes a gente fica reclamando na vida. E aqui está o Lucas, 12 anos de idade e ele não... e ele está feliz, né? Sim. Você gosta do Frei? Sim. Acompanha o Frei? Sim. Aonde você vê o Frei? YouTube. Vê o Frei no YouTube. E ele sabe cantar. Vamos cantar junto? Sim. Eu seguirei, eu irei aonde for o Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde for o Senhor. Tá lindo, Lucas. Eu seguirei, eu seguirei, eu irei aonde for o Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Eu amei conhecer o Lucas. Vou te carregar com muito carinho, viu? Nas minhas orações. E hoje você está dando uma lição para o Brasil e para o mundo. De que a gente não pode reclamar na vida. Que a gente tem que ser feliz. E eu disse para o Lucas o seguinte. A carne da gente, ela vai perecendo com a vida, com o tempo. Mas o coração dele está em paz. O coração dele está bem. E um dia, eu disse para ele, um dia a tua carne vai ressuscitar. A tua carne vai ressuscitar. E ela vai ficar perfeita. Amém? Amém. Que lindo. Manda um abraço para esse povo. Abraço, povo. Diga tchau. Tchau. Deus abençoe. Valorize a vida de vocês, fale. Valorize a vida de vocês. Deus abençoe, gente. Um abraço.